Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vídeo um pouco diferente. Dessa vez a gente vai sair um pouquinho do nosso universo de Atlético, porque eu vejo muitas cobranças indevidas ao professor Fábio Carilli, algumas previsões um pouco pessimistas demais e a gente vai buscar os últimos três principais treinadores que fizeram muito sucesso no futebol brasileiro. Professor Jorge Jesus, professor Cuca, professor Abel Ferreira e ver o que eles apresentaram no seu segundo jogo. Se o Atlético está no lucro, se o Carilli está no lucro ou se ainda falta alguma coisa para se equiparar a esses principais trabalhos e principalmente da resposta que eu acredito ser a mais ideal. O trabalho ainda vai levar o Atlético a algo maior, sabe? Então chega comigo, deixa like, deixa super chat, se inscreve no canal que é muito importante e antes disso eu vou lembrar das minhas patrocinadoras, obviamente, United Gym, uma academia que fica aí no bairro de Água Verde em Curitiba, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná e a KTO, que a gente tem nosso códigozinho lá, três pontos, para quem quiser fazer uma fezinha de verdade lá na KTO, beleza? Então, mostrando isso, vamos relembrar aqui. Carilli jogou dois jogos com o Atlético, um jogo de Libertadores, ganhou do Despronquist, ganhou jogando bem, criando várias situações, criando várias circunstâncias de gol e tudo mais, beleza? Show de bola? Show de bola. E falando dos outros treinadores, acho que a gente vai começar com o Jorge Jesus. O que vocês preferem? Acho que o Jesus, né? Acho que é o nome mais antigo assim e lembrando, o Atlético perdeu do Atlético Mineiro, melhor time do futebol brasileiro na última temporada, tá tudo bem. Então, vamos começar com o Jorge Jesus. Jorge Jesus estreou no Atlético, empatando com o Atlético Paranaense, sabe? Jorge Jesus estreou empatando com o Atlético Paranaense e logo depois enfrentou o Goiás e goleou por 6x1. A estreia foi aquele 1x1 na Arena da Baixada, né? É onde a gente viu o Atlético criando várias oportunidades de gol, o Atlético dominando naquele momento ali, o Flamengo. Só o Marco Rubem teve 3 gols anulados. Agora, vamos relembrar como foi esse jogo contra o Goiás? Óbvio, né? Um 6x1 realmente é um resultado impactante, mas enfrentou o Goiás, um dos times mais fracos do campeonato, mas vamos dar uma lida aqui, né? Os ingredientes do reencontro. Quatro torcidas estavam todos em campo, estreia do Rafinha, primeiro jogo de Jorge Jesus no Maracanã lotado e a volta do Campeonato Brasileiro sob o comando de Arrascaeta, autor de 3 gols e 2 assistências, blá, 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 blá. O Flamengo fez uma pressão intensa todo o tempo, logo nos 5 minutos marcou o primeiro gol com o Arrascaeta, no entanto, depois de uma falha de Rodrigo Caio, Caio que empatou. Então, chegou a ficar 1x1, tá? Chegou a ficar 1x1 aqui. O jogo ficou tenso e o Michael quase virou o jogo com uma bola na trave. O Michael nesse momento como personagem do Goiás. Então, foi 6x1, mas o Goiás quase virou o jogo contra o Flamengo no Maracanã lotado. Mas, a partir dos 43 minutos, uma avalanche começou. Bruno Henrique Arrascaeta duas vezes marcaram um intervalo de 6 minutos para deixar o time com uma vantagem de 4x1. Relembrando, o Flamengo, com o investimento que fez, foi enfrentar o Goiás, um dos piores times do campeonato naquele momento, e tomou sufoco e o Jorge Jesus já tinha sido engolido pelo Atlético naquele jogo anterior. Tá ligado? Então, vamos lá. No segundo tempo, o Goiás não conseguiu esboçar a reação. O Gabriel marcou duas vezes. blá 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 blá. O Flamengo ainda poderia ter conseguido um placar mais elástico se não fosse o goleiro Tadeu. Mas, graças da torcida, a Rafinha fez uma boa estranha. O que vem pela frente. O Flamengo agora volta às suas atenções para a Copa do Brasil. Quarta-feira, o time recebe o Atlético Paranaense no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final. Houve empate 1x1. O Goiás joga novamente pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Havaí na ressacada. Então, a gente está vendo que o trabalho mais famoso do futebol brasileiro, trabalho que teve mais título do que derrota, começou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Furacão e tomando calorzinho, quase uma virada no Goiás, mesmo num jogo que acabou se tornando goleado. Então, alguma coisa tem de oscilação, né, cara? O que eu quero provar é isso. Existe muita oscilação em início de trabalho. Jorge Jesus, óbvio, pegando uma eliminatória muito difícil contra o Atlético, é eliminado, mas foi um time super acessível que foi o Goiás e, mesmo assim, teve alguma dificuldade. Agora, vamos falar do professor Abel Ferreira, outro português. O Abel, ele tem uma particularidade, né? Sai o Luxemburgo, o Cebola, que a gente cansa de falar que o André Cebola, ele faz uma transição, tá ligado? Ele já adianta um pouquinho esse trabalho que o Abel teria, então o Abel já pega um time melhor. O Abel estreia contra o Red Bull Bragantino num jogo que o Palmeiras ganhou pelo placar mínimo de 1x0, sabe? Um jogo, assim, que foi disputado. E o segundo jogo foi contra o Vasco, fora de casa. Mais uma vez, um jogo extremamente acessível, né? Palmeiras venceu... Vou botar na tela aqui, só pra vocês não acharem que eu tô inventando nada. Só pra vocês não acharem que eu estou inventando nada. Palmeiras venceu o Vasco por 1x0 hoje, venceu o Januário pelas 20ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Eita porra! Luiz Adriano foi quem balançou a rede, aproveitando o rebote após ter um pênalti defendido pelo goleiro Vascaíno. Então foi um gol de pênalti, mano. Veio pentar o Vasco e foi um gol de pênalti. O resultado de rodão subiu pra sexta colocação com 31 pontos em 19 jogos. O Cris Maltino, por sua vez, cai pra 17ª colocação. Como eu falei, um Vasco ali mal no campeonato. Um Vasco mal no campeonato. Palmeiras volta a campo na quarta às 16h30 de Brasília, etc. Como vem acontecendo frequentemente, o lateral uruguai fez uma partida praticamente impecável. O pessoal elogiando o Matias vinha hoje na Roma. O pior foi o Rony. A taca de palmeirense, novamente, não se omitiu e participou de alguma das principais jogadas ofensivas do Verdão. Mas voltou a pecar demais nas finalizações, dando uma correntada no Rony. Ainda que São Paulo e Flamengo tenham disputado uma mistura em 1947, foi o primeiro duelo de treinadores portugueses pelo Campeonato Brasileiro, o Sapinto versus Adel Ferreira. A atuação do Palmeiras. É aqui que eu queria enxergar, irmão. Palmeiras teve dificuldade em criar oportunidades durante a primeira etapa. Ainda que tenham tomado a iniciativa no que diz respeito a ficar com a bola na segunda etapa, porém, isso mudou. Mesmo sem mudanças no intervalo, o Palmeiras passou a encontrar mais espaços pra quebrar as linhas mais caídas. E já nos primeiros minutos da segunda etapa, criou pelo menos três oportunidades de gol. O único gol do Palmeiras, entretanto, surgiu em um perno de sofrido por Lucas Lima e convertido por Luiz Adriano. Palmeiras, assim como o Flamengo, minha gente sofreu dificuldade. As duas equipes demonstraram dificuldade em passar da linha defensiva adversária no primeiro tempo. O Palmeiras ficou mais com a bola. Vamos ver se teve alguma chance aqui do Vasco, cara. O forte chute acabou desviado pelo Vasco Ananço. Foi chance do Palmeiras. Após o gol, o Vasco passou a pressionar, mas novamente demonstrou muita dificuldade em levar o gol do Palmeiras. Enfim, contra um adversário extremamente mais acessível que a gente, o Palmeiras também teve momentos ali de dificuldade, sabe? Então, cara, começar um trabalho, receber um trabalho. Eu tô lendo o livro do Abel Ferreira. Ele conta todo esse processo, como é difícil, como é realmente chato, incomoda você não conhecer um grupo. Você pode estudar o grupo quando for, mas pra você dar uma resposta, assim, acho que você precisa entregar algo a mais. E esse algo a mais, ele vem com o tempo, vem com o fato de conhecer jogadores, definir uma maneira de jogar, que o próprio Carilli falou que a nossa maneira de jogar ainda não tá definida. Enfim, são alguns cenários, assim, pra gente sempre ficar ligado. E pra terminar, vamos relembrar como é que foi o segundo jogo do Cuca. Cuca que começou... Vamos passar os dados aqui direitinho pra vocês, mano. Vamos passar os dados direitinhos aqui pra vocês. Cuca que começou goleando Coimbra por 3x0, né? Muita gente pode não achar que 3x0 é goleada, mas começou ganhando do Coimbra e depois foi enfrentar a Caldense. Vou botar na tela aqui novamente, não quero ninguém falando que eu inventei nada. O Atlético... Vocês estão percebendo que eu tô procurando tênis, né? O Atlético perdeu 100% de aproveitamento no Campeonato Menino. Na tarde e noite desta quinta-feira, o Galo sofreu um gramado irregular no estádio Ronaldão em Poços de Caldas e acabou sendo derrotado por 2x1 de virada para a Caldense. Queiro na etapa inicial abriu placar, no segundo tempo, Verrone e Gabriel Tonini viraram para veterana. Vamos ver aqui falando sobre o jogo. O jogo. Cuca mudou algumas peças na equipe alvinegra no jogo contra a Caldense. Saíram Dodô e Igor Rabelo Jair para as entradas de Guilherme Arana, Gabriel e Matias Aratio. Na direita, o treinador optou pela manutenção de Mariano. Então, mano, é isso. O treinador vai conhecendo o elenco. O treinador vai forçando algumas situações ali para ver as respostas dos jogadores, tá ligado? Os jogadores do Atlético tiveram muita dificuldade no primeiro tempo, principalmente pela condição do gramado Ronaldão, gramado ruim. A Caldense em casa apostou forte em uma marcação e saiu em velocidade para surpreender o adversário. Em chute de fora da área, Lazari tentou surpreender Everson, mas o goleiro atleticano conseguiu fazer a defesa depois de mudanças de trajetória da bola. Vamos lá. Passou o susto, o Atlético tentou retomar as rédeas da partida, mas não obteve muito sucesso. Por isso, Cuca sacou o Zarate e Vargas para as entradas de Orhan Savarino. Desta forma, o Hulk passou a atuar mais centralizado, pouco depois entrou o Andardo Sachi e Marrone. Ele é o pica do Galo, tá? Para quem vai falar, ah, não era esse elenco todo do Galo, não. Ele é o pica. Então, rapaziada, assim, o que eu quero passar para vocês é, o Atlético já mostra muita evolução, tá ligado? O Atlético já mostra muita evolução do que vinha sendo apresentado. O Atlético mostra capacidade de construir, o Atlético mostra uma facilidade de chegar no gol adversário, organização defensiva. O que eu não quero é que gere uma cobrança excessiva dentro de um trabalho que tem futuro, sabe? O segundo jogo de um trabalho não diz absolutamente nada. A gente tá vendo, mesmo com o goleado, o Jorge Jesus oscilando, o Cuca perdendo, sabe? Imagina se o Atlético pede, sei lá, para o Azuris no segundo jogo do Carilli. A crise que ia ser, o Cuca perdeu para a Caldense e conseguiu reagir, ganhando tudo no futebol brasileiro, tá ligado? Aí você tem aqui também, o próprio Abel Ferreira fazendo um jogo duro contra um fraco Vasco. Então, calma com o Carilli, mano. É um vídeo de... Pô, vamos pedir calma, vamos na tranquilidade, vamos na fé de Deus, que esse trabalho vai evoluir, vai chegar no nível que a gente sonha, porque o Atlético tem elenco, o Atlético tem muito material humano e o Carilli é um baita treinador, mas ele precisa ter a torcida do lado dele. Não adianta ir para a Arena ficar vaiando mesmo. Valeu? Forte abraço a nós, estamos juntos. Obrigado pela moral de sempre.